Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Da Justiça da Infância e da Juventude, do Juiz, dos Serviços Auxiliares, do artigo 145 ao artigo 151. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da Justiça da Infância e da Juventude. Disposições Gerais. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da Infância e da Juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. A autoridade que se refere a esta lei é o juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. A competência será determinada Pelo domicílio dos pais ou responsável Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído à adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de Conhecer de pedidos de guarda e tutela, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, suprir a capacidade ou consentimento para o casamento, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar, Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. Conhecer de ações de alimentos. Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Compete a autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhada dos pais ou responsável em estádio, ginásio e campo desportivo, bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. A participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios, certames de beleza. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, os princípios desta lei, as peculiaridades locais, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência habitual ou local, a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes, a natureza do espetáculo. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Dos serviços auxiliares Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional destinada a assessorar a justiça da infância e da juventude. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada à livre manifestação do ponto de vista técnico. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito nos termos do artigo 156 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069, de 1990, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.